Só um vídeo pedindo a opinião de vocês Eu quero muito comprar uma GoPro Que logo logo pretendo virar um moto filmador Mas assim, eu quero antes uma câmera pra continuar gravando os vídeos Alguém sabe de uma câmera usada que esteja em bom estado pra vender? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários aqui por favor É mais um pedido mesmo que eu faço a vocês Pedido, na verdade Que eu quero muito voltar a gravar com uma câmera mesmo Igual eu fazia antes Fora que eu tô sem tempo também pra gravar Tô tendo só um tempinho agora, vocês podem ver Eu tô toda arrumada aqui já, já é pro trabalho E é isso aí Se vocês soubessem de alguém que estivesse vendendo alguma câmera usada Deixasse aqui o telefone nos comentários aqui embaixo Ou o link do Facebook, qualquer coisa Qualquer rede social da pessoa que esteja vendendo essa câmera Certo? Seja uma GoPro, uma JS, uma JS4000 Sei lá, qualquer câmera Mas seja uma filmadora Bacana e boa Pra me usar aqui pra continuar as gravações Tanto que eu quero no máximo Se o cara estiver vendendo uma GoPro Beleza? Uma GoPro Hero 3 Valeu? É isso aí Fui, até mais